Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 19. Que é aquela passagem do Jovem Rico. E essa passagem, esses versículos que nós vamos estudar hoje, dizem o seguinte. Eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, Bom mestre, que bom farei, que bem farei para conseguir a vida eterna. E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é aquela passagem daquela pessoa que estava querendo seguir Jesus e queria orientação de Jesus, o que ele precisava para alcançar a vida eterna. E Jesus estabelece para ele, primeiro, ter essa colocação de Jesus sobre a questão de ser bom, deixar ser bom, bom só um, que é Deus. E aí Jesus fala sobre os mandamentos, sobre os dez mandamentos que estão citados aqui. Essa sessão, essa passagem, ela vai do versículo 16 ao versículo 30. Hoje nós estamos estudando até o 19 e a gente, no decorrer das semanas, a gente vai estudar o resto. Ela tem paralelo em Marcos, no capítulo 10, versículo 17 a 31, e também tem em Lucas, no capítulo 18, versículo 18 a 30. Estes ensinamentos de Jesus e a subsequente narrativa de Marcos, que inclui eles, causaram não pequena perplexidade naquela igreja primitiva da época. Pois provavelmente, entre aqueles crentes, ainda sobrevivia a crença comum à cultura judaica de que as riquezas comprovam as bênçãos de Deus. E também porque a narrativa é muito dura e apresenta a possibilidade de um rico entrar no reino dos céus. De Deus, ou dos céus ou de Deus, né? De Deus, segundo Marcos e Lucas, e dos céus, quem fala isso é Mateus. Como extremamente remota essa entrada, que é o que mostra aqui. Clemente, que é um dos pais da igreja, chamou a atenção para a dureza deste ensino, quando achou necessário escrever um panfleto com o título de Que Homem Rico é Salvo? Ele faz um panfleto que é uma pergunta, né? Que homem rico seria salvo? Então a gente vai observando aqui que essa questão, porque aqui Jesus, no decorrer, só vou adiantar um pouquinho, mais na frente Jesus vai falar, que ele vai dizer que ele cumpre esses mandamentos, Jesus então vai e manda que ele venda tudo, Deus pobre destiga a Jesus. E aí Jesus fala aqui, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Então a gente vai estudar essa questão para tentar entender aqui realmente o que Jesus está nos falando sobre isso. O Evangelho segundo os nazarenos, que é um de James, são apóxicos, né? Procura resolver esse problema demonstrando que aquele homem, em realidade, não observava os mandamentos conforme asseverou. Isso é uma colocação que a gente fala. E o Senhor lhe disse, Deves amar teu próximo como a ti mesmo. E eis que há muitos de teus irmãos, filhos de Abraão, vestidos de roupas sujas, que morrem de fome, enquanto a tua casa está repleta de coisas boas, mas nada sai da tua casa para eles. Isso é essa passagem que tem. Todavia, a narrativa dos evangelhos canônicos, que são os quatro evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, né? Na narrativa deles, nós podemos perceber que esse ensino não visava as necessidades dos pobres, mas focalizava o rico. A necessidade que o rico tinha de sacrificar as suas muitas posses, se realmente desejasse possuir uma riqueza celestial. Ele não está aqui, o foco não é o pobre. O foco é essa questão do rico alcançar o reino dos céus ou não. Então, a gente tem que observar isso com mais um pouquinho de carinho, né? Para que a gente não enverede por um outro rumo, que muitas vezes alguns pensadores vão buscando, tentando tirar conclusões, que ficam difíceis da gente conseguir encontrar essas soluções no próprio evangelho. E essas pessoas vão buscando aí novas dicas, vão supondo algumas coisas, e a gente não pode viver do achismo, do que a gente supõe. A gente tem que se prender um pouco mais na letra do evangelho. E o evangelho aqui, o foco não é o pobre. Ele fala, então, para vender-se tudo e desse aos pobres. Ok, está citando o pobre, mas o foco principal é como esse rico iria alcançar o reino dos céus. E não a necessidade de se auxiliar os pobres. Não, está intrínseco aí a questão do auxílio aos pobres, mas o foco do ensinamento de Jesus é quanto, muitas vezes, a riqueza pode atrapalhar a nossa caminhada para o reino dos céus. É isso que Jesus fala sobre essa questão. Marcos, no seu evangelho, ele introduz a narrativa dizendo, E pôndo-se Jesus a caminho, Jesus estava viajando em uma caravana, pois ia para Jerusalém, a fim de assistir a Páscoa. A gente sabe que é aquela passagem, quando Jesus está se dirigindo a Jerusalém, é a última ida de Jesus a Jerusalém para viver a Páscoa, e depois da Páscoa a gente sabe que teve a crucificação do Cristo. À medida que se aproximava do fim da viagem, o número de pessoas que seguiam Jesus aumentava. Essa foi a última viagem de Jesus para Jerusalém, porquanto seria naquele período pascual que as autoridades religiosas iriam crucificá-lo. A gente sabe bem dessa história do evangelho, quando Jesus é entregue por traição de Judas e Cariódes, e aí é conduzido ao templo lá judaico, e dali é levado para Pilatos e acaba sendo crucificado. E aí, prosseguindo na viagem, estando Jesus no grupo, eis que um homem de posição, é importante a gente ver isso, esse detalhe foi dado apenas por Lucas, no capítulo 18, versículo 18, que era um homem de posição. Nem Marcos, nem Mateus cita isso. Esse homem veio correndo para falar-lhe, antes que ele iniciasse a viagem. Alguns têm conjecturado que esse homem era membro do mais elevado tribunal judaico, o Sinédrio. Isso, porém, gente, não pode ser asseverado com absoluta certeza por ninguém, ainda que provavelmente ele fosse elemento que ocupava uma posição alta, uma posição religiosa de importância. Somente Marcos oferece o detalhe que diz, ajoelhando-se. A gente vai observando que a gente tem três narrativas, a de Mateus, a de Lucas e a de Marcos. Cada um está dando alguns detalhes. E a gente, juntando essas três narrativas, a gente consegue entender melhor essa passagem. Então, a gente vai usando das informações que são contidas pelos outros dois evangelistas e vamos completando melhor a história e vamos entendendo melhor essa passagem. O homem, esse homem, que é o da história, certamente, ele ouvira falar do ministério de Jesus e talvez tivesse presenciado até algum dos seus milagres ou ouvido suas instruções, algum discurso de Jesus e, por isso, pôde sentir o poder de atração da imensa personalidade de Jesus. Essa atração que Jesus tinha. Esses fatores, gente, haviam convencido aquele homem de que Jesus ensinava o caminho certo para a entrada no reino dos céus, o reino vindouro. E parece que, nesse caso, as expressões reino de Deus, que é Marcos e Lucas fala, e reino dos céus, que Mateus fala, não se referem ao reino terrestre que Jesus viria estabelecer. Porém, equivale à vida eterna, conforme também se vê em Mateus, no capítulo 19, versículo 15, em Marcos, capítulo 10, versículo 17, e Lucas, no capítulo 18, versículo 18. Isso é a questão da vida eterna. Nesses textos, a palavra reino alude àquele reino, o reino do outro mundo, o estado imortal, que seria a condição evolutiva do ser humano. Claro, a gente lembra aqui da questão da regeneração da própria humanidade, do mundo regenerado chegando, da transformação, tudo isso. Mas aqui, nós não podemos esquecer da questão do ser humano como espírito, que é eterno. A eternidade é a condição do ser humano como espírito. E aí, no caso aqui, conquistar a eternidade é conquistar a sua condição espiritual, melhorar a sua condição espiritual. É dentro disso que nós estamos falando. E aí vem a questão do bom mestre. Conforme algumas traduções, ao invés de simplesmente mestre, a expressão não representa as palavras dos canões, dos evangelhos mais antigos. não tem. Bom aparece em alguns. Os principais são Gama, o Delta, o Fan, o Pi. E nas traduções, Almeida, King Jones, tem algumas traduções que trazem isso. E alguns omitem essa questão do bom. Só tem a questão do mestre. Conforme o Aleph, o BDL, e todas as traduções, exceto aquelas mencionadas. Todas elas usam essa palavra bom. A palavra bom foi acrescentada tendo por base o texto de Marcos, no capítulo 10, versículo 17. Que é essa passagem de Marcos, no capítulo 10, versículo 17, é autêntica. Evidentemente, havia uma crença judaica de que nenhum rabino deveria ser chamado de bom. Diz que só Deus merece esse título. Então, é por isso que isso acaba estando aí, né? Jesus exerceu certa pressão para que o homem deixasse transparecer as próprias atitudes. Mas o texto só nos fornece mais detalhes por dedução. E não por declaração direta. Muitas vezes o que acontecia é que existem algumas deduções no texto e o escriba botava-se a dedução e mudava muitas vezes o texto como um todo. E aí, algumas coisas eram incorporadas sem ser real. Por exemplo, a gente vê lá que em Marcos tem a questão do bom. Mateus, originalmente, pelo que dizem, não tem. Daí, o que se faz? Mateus não tem bom. Mas lá em Marcos está citado o bom, então traz bom para... E acrescenta esse trecho no Evangelho para que haja uma harmonização entre eles. Muitas vezes é o que acontece e muitas pessoas ficam muito assustadas com isso e acham que isso é adulterar o Evangelho. Mas como a gente tem outro autenticamente isso, a gente sabe que isso não cria nenhum problema. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o capítulo 19, versículo 16 a 19 do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte, Eis que aproximando-se dele, o jovem disse-lhe, Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. disse-lhe o jovem, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, essa passagem, falando sobre essa questão, né, do, do jovem rico, né, nós estamos aqui abordando, vamos lá, seguindo em frente. E aí tem a questão, a palavra vida eterna, né, a expressão é comum na literatura judaica, e equivale à expressão o mundo vindouro, ou a vida, a vida do mundo vindouro. Então, pode ter essa função. Por isso que a gente fala assim, não é vida eterna, mas é do mundo vindouro, que é do mundo regenerado, dessa nova condição da terra. A teologia judaica não antecipava uma doutrina como a da transformação à imagem de Cristo. que é um assunto que está abordado lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Mas, certamente, a doutrina incluía ensinos sobre a imortalidade, sobre a vida eterna, sobre a vida feliz, e mais elevada que a existência desta terra. Perfeita, os alcances do estado perfeito de justiça, coisas desse tipo. Eram pregados pelos judaos. Tinha essa noção de que existia uma vida espiritual, né, tudo isso fazia contraste com o lugar de julgamento e sofrimento. E é óbvio, gente, pois que aquele homem não era um saduceu, apesar de desejar alcançar essa vida eterna. O homem era jovem, conforme a gente vê no versículo 22. Sempre tinha dinheiro e possessões, provavelmente de uma herança, né, que ele não tinha idade para ficar rico, né, ou por simples participação numa família rica, alguma coisa desse tipo. O dinheiro dele possuiu, ele não possuiu seu dinheiro, né. Ele, este fato é ilustrado absolutamente na história. Ele não conquistou, um jovem não teve tempo de ficar rico. Ele provavelmente herdou esse dinheiro de família, ou casou com alguém, uma jovem rica, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. E aí tem a pergunta de Jesus, por que me chamas bom? Vamos voltar a esse termo. A pergunta é diferente em Marcos, no capítulo 10, versículo 18. É assim, em Marcos está por que me chamas bom? E Mateus é por que me perguntas acerca do que é bom? Olha só, na origem, hoje o Evangelho de Mateus tem uma modificação, mas na origem a palavra, a pergunta para ele é por que me perguntas acerca do que é bom? Já Marcos, lá no capítulo 10, versículo 18, por que me chamas bom? Provavelmente, essa mudança foi feita para evitar qualquer ideia possível de que Jesus não se considerava bom, ou que não se reputava tão bom quanto Deus, Deus Pai, no caso. Não é provável que essa mudança tenha sido efetuada a fim de criar uma discussão filosófica sobre o bem. Isso com certeza não. O que a gente nota é que Marcos apresentou a história com a finalidade de mostrar a rendição absoluta do próprio ser, o que inclui a obediência perfeita às leis dos dez mandamentos e também o sacrifício total das posses. Esse era o objetivo. E aí a gente vai ver que Mateus, apesar de ter preservado a necessidade de obediência às leis, no caso de todo homem que se interessasse pela vida eterna, deixou entendido que o sacrifício da riqueza aplica somente aos que são perfeitos. Todavia, é possível raciocinar que a obediência perfeita inclui o sacrifício dos próprios bens, visando ao benefício de todos. De qualquer maneira, a mensagem dos dois evangelhos termina por ser a mesma. As riquezas usualmente servem de empecilho ao progresso e à realização espirituais ou à posse da vida eterna. Não está dizendo que não devemos ter posse, mas que elas podem servir de empecilho. Os evangelhos mais antigos, como Aleph e BDL, trazem as palavras como são citadas aqui. Diversas traduções, como Almeida comentado, o King Jones, dizem Por que me chamas bom? Esses já trazem assim. Essas versões seguem alguns evangelhos mais antigos, como Delta, o Fampi e alguns outros. Essa frase, entretanto, representa uma harmonização feita pelos escribas, baseada no texto de Marcos capítulo 10, versículo 17. Harmonizar. Levaram esse texto para Mateus. O original do evangelho de Mateus é Por que me perguntas acerca do que é bom? E não Por que me chamas bom? Todavia, o ensinamento original provavelmente é aquele que se encontra em Marcos. Foram anotações feitas diferentes e alguém depois harmonizou. E o de Marcos é Por que me chamas bom? que é o que fica mais lógico, né? E aí Mateus modificou esse ensinamento original para evitar a impressão de que Jesus não se considerava bom. Ou pelo menos não tão bom quanto Deus. Pode ter sido isso. Mateus até escutou essa pergunta e pode ter alterado. São conjecturas, gente. A forma preservada por Mateus parece indicar que Jesus quis provocar uma discussão filosófica sobre a natureza da bondade. Mas isso, gente, com certeza não é provável. Vamos lá. E Jesus diz bom só existe um. Jesus aí provocou numa discussão teológica talvez querendo saber qual a opinião daquele homem sobre a sua pessoa ou talvez para mostrar ao homem que apesar de ser religioso e autoridade entre os judeus ainda lhe faltava o conhecimento básico do conceito de bondade. Pode ter sido isso também. É possível, gente, que aquele homem imaginasse que a bondade consiste de uma série de boas ações e não da imitação da bondade última que só existe na personalidade de Deus. O homem era zeloso mas sem profundidade. Provavelmente quis ouvir dos lábios de Jesus uma nova lei uma nova expressão espiritual diferente daquilo que já estudaram e que lhe foi ensinado. Ele estava querendo saber uma visão de Jesus sobre a vida eterna. Talvez pensasse em um ato de magia que poderia complementar a existência para entrar na vida do além e a vida eterna achando que Jesus tinha poder que Jesus podia favorecê-lo de alguma forma. E aí a resposta dada por Jesus bom só existe um teve o propósito de mostrar que a bondade não se baseia em uma série de ações nem um ato mágico que ele pudesse revelar e sim na personalidade de Deus que é comum que é o sumo bono que é a suma bondade Jesus já havia ensinado portanto ser de voz perfeito como é vosso pai celestial Jesus está falando sobre a gente também alcançar a perfeição relativa e aí a gente fica imaginando aquele jovem deve ter ficado desapontado com essa resposta ele nada acrescentou essa resposta nada acrescentou as informações que ele possuía as quais vinha estudando há muitos anos que já ensinaram as outras que se ele trabalhava no tempo se ele era algum mestre alguma coisa se ele já tinha alguma posição no tempo mesmo sendo jovem ele já poderia estar ensinando e provavelmente esperava um dos ensinos de Jesus algum ensino elevado um rompimento radical com o sistema ético dos judeus ele queria alguma coisa desse tipo e deve ter ficado decepcionado com a postura de Jesus só Mateus quando ele é assim quando essa questão quais são Jesus falou para que ele cumprisse mas aí o taliziano que o jovem pergunta quais são só Mateus rejuta essa pergunta feita pelo homem entre os judeus muito eram os debates acerca da importância relativa dos mandamentos é só lembrando que Mateus foi o único que botou mas Mateus foi uma testemunha ocular Lucas e Marcos não muita insensatez surgia em torno dessa controvérsia porquanto muitos criam que os acreditavam que os mandamentos tradicionais como os das lavagens lavagem das mãos que a gente encontra em Marcos capítulo 7 versículo 2 3 e de 6 a 13 e Mateus capítulo 15 versículo 2 ou mesmo o das fimbras das vestes aquelas fimbras que tinham algumas coisas que a gente vê lá em Mateus 24 versículo 5 fossem os principais mandamentos que haviam desturpado o mandamento criaram alguns mandamentos que eram exteriores que achavam que eram mais importantes isso havia sido criado só para vocês verem pelos judeus um grande edifício com 248 mandamentos afirmativos e 365 mandamentos negativos olha só desses 248 para corresponder ao número das partes do corpo humano e 365 para corresponder aos números dos dias do ano o total era de 613 que correspondia ao número de letras do decálogo aquele homem provavelmente tinha conhecido tinha conhecimento exato dessa situação e queria saber a opinião de Jesus sobre os mandamentos mais importantes especialmente devido ao fato de que Jesus recomendara a prática dos mandamentos para que se alcançasse a vida eterna por isso que ele pergunta quais Jesus aí Jesus vai aos mandamentos lá de Moisés que eram os mandamentos que valiam o resto tudo é coisa externa talvez esse jovem pensasse que Jesus daria uma explicação acerca da necessidade de ser observado uma lei mais obscura uma lei que ele ainda não considerar alguma coisa e Jesus volta aos dez mandamentos comuns é esses mandamentos que precisavam ser seguidos e mais nada então vamos ficando por aqui e semana que vem estaremos mais vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro